A Caixa é o maior agente financeiro do mercado imobiliário do país. Sozinha, a instituição responde por 70% do crédito para o setor. E além da área habitacional, a Caixa é o agente pagador de programas sociais como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, que é o destinatário às pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Esses assuntos fizeram parte da entrevista do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, à Voz do Brasil. Acompanhe. A Caixa atua como operadora para pagamento de vários benefícios, como Bolsa Família, Bolsa Atleta, além de auxílios e abônus para o trabalhador. Queria que o senhor começasse exatamente falando sobre esse papel social da Caixa. Sem dúvida, é um papel muito importante que a Caixa executa, enquanto gestora, talvez a principal gestora dos programas sociais definidos pelo governo federal. E esse ano de 2023, nós chegamos a um montante de próximo a 370 bilhões de pagamento nas diversos programas aos quais a Caixa se propõe a ser sargento e operador do governo federal. Nos orgulha fazer todo esse trabalho, todo o benefício levado a tantas famílias, tantas famílias carentes desse país, levando dessa forma, fazendo com que o governo federal possui as ações cheguem próximas à população mais carente do país. Presidente, vamos falar um pouquinho de habitação? Porque a Caixa Econômica é responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários do país. Inclusive, no terceiro trimestre do ano passado, o banco atingiu um recorde histórico com R$ 700 bilhões nesse tipo de crédito. Nesse ano de 2024, esses números podem ser superados? Qual é a expectativa em relação aos juros para o financiamento da Caixa própria? Nós temos duas perguntas muito importantes, Marina. A primeira é em relação aos números do orçamento da Caixa para os programas habitacionais. Nós temos duas linhas específicas de habitação, as de origem de recursos do FGTS e as originadas do sistema brasileiro de poupança empréstimo ou a poupança popularmente conhecida. Somando os dois valores, nós temos um orçamento igual ao do ano passado, ou do ano de 2023, um orçamento em torno de R$ 180 bilhões. Mas a nossa expectativa é que esse valor, na programação que nós usualmente fazemos na Caixa, ele seja ampliado. Então, a minha expectativa é que esse ano de 2024, no mínimo, R$ 200 bilhões sejam destinados à habitação. E o que é mais importante é porque a habitação é um vetor gerador de emprego no país. Para cada R$ 1 bilhão que a Caixa coloca, são gerados 150 mil empregos. Esse dado da Fundação João Pinheiro nos prova da importância na cadeia produtiva do país à habitação. A Caixa está investindo na modernização de agências e deve fazer também concurso público esse ano. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse momento? Nós estamos tendo, na questão relativa à modernização, dois grandes eixos de atuação. Fazendo toda uma revisitação às nossas agências, modernizando ela do ponto de vista da sua imagem, melhorando o ambiente físico, ergonomia, limpeza, aparência. Esse é um aspecto ligado muito mais ao mundo físico. Mas o mundo bancário, hoje, ele tende a ser cada vez mais digital. E nós também estamos com um processo de modernização dos canais de acesso dos nossos clientes. Nós temos 26.500 canais físicos de acesso aos nossos clientes, 4.000 canais próprios nas nossas agências e os demais, 22.500, sendo lotéricos e com nossos correspondentes. Mas a gente também vai incrementar todo o acesso digital aos nossos serviços. A segunda pergunta que você faz, Luciana, acerca do concurso, sim, nós estamos com um concurso público pronto, que vai logo, logo estar à disposição da nossa sociedade, onde nós vamos estar oferecendo 4.000 novas vagas de emprego na Caixa Econômica Federal. Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre a modernização das agências e a modernização tecnológica na Caixa. Como é que está isso? Nós temos um conceito que chama investimento no reforço do capital. E, nesse caso, quando a gente fala reforço de capital, é o aumento da nossa capacidade patrimonial oriunda da tecnologia, nesse caso específico. No ano de 2023, a Caixa aplicou em tecnologia 1,7 bilhões. Esse ano de 2023, orçamentariamente está previsto uma aplicação de 2,5 bilhões. Então, um crescimento significativo, o que denota a nossa tendência à modernização dos nossos meios de acesso a todos os nossos clientes. Então, vamos lá.